Olha, atenção, hein? As pessoas que precisam de conforto espiritual e força para encarar as dificuldades da vida podem encontrar preciosas lições no livro Eis-me Aqui, Senhor, do Bispo Edir Macedo. A obra foi lançada nesse final de semana aqui em Maceió. O livro Eis-me Aqui, Senhor, tem 168 páginas. E quem já leu, garante que ele traz ensinamentos importantes sobre as palavras de Deus. E é uma aprendizagem para a gente, né? Aprender mais sobre Deus. Essa palavra Eis-me Aqui é muito forte. O Bispo Edir Macedo, autor do livro, tem conquistado leitores como Sâmia e o marido, que fizeram questão de participar do evento de lançamento que aconteceu na Igreja Universal em Maceió. O livro traz muita descoberta da minha parte em como ser uma serva de verdade, né? Porque, assim, a gente serve, sim, mas às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, a gente quer servir de uma maneira que não é bem aquela maneira que está explícita na palavra de Deus, que é aquilo que Deus se agrada. E esse livro, ele explica exatamente de que maneira, de que forma você se tornar um servo que agrada a Deus. A partir do momento que o Bispo Edir Macedo, ele mostra aqui toda a sua experiência, né? De erros e acertos, e de que forma devemos servir a Deus, de qual é a forma correta, né? Baseada na Bíblia. Então, a partir daí, a gente absorve isso aí e, com certeza, reflete muito bem no nosso casamento, no nosso relacionamento. O Bispo José de Holanda reforçou a importância da leitura do livro, principalmente para ajudar em momentos difíceis provocados pela pandemia. É um conteúdo espiritual e tem como finalidade alcançar as pessoas que, por exemplo, em meio a essa pandemia, estão vivendo em desespero, pessoas, infelizmente, perderam, entes queridos e pessoas que precisam, além do conforto físico, principalmente o conforto espiritual. E esse livro ensina tudo isso, né? E também ensina como servir a Deus. A palavra, eis-me aqui, que é o título principal do livro, quer dizer estou pronto. E ensina as pessoas como se prepararem para enfrentar as lutas, as adversidades da vida.